e olha aí pessoal que chegou aí ó mais uma nova aquisição aqui além da mesa né que já foi montada madeiras e madeiras onde fica o computador ali três gavetas aqui pra acesso e aqui onde vai ficar o computador em cima do setup né e agora quem sabe o que é isso aqui mx12 vamos já montar ela já abri aqui para nós montar ela aqui para ver o que 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 chegou aqui na internet né e vamos ver o que que chegou aqui veja aí ó alguém já imagina o que quer que seja e aí daqui a pouco vamos acabar com esse mistério aí ó que é mx12 materiais apostos aqui tá a base de ferro aqui tá o amostridor aqui tá as rodas aqui tá o conjunto de parafusos com chave em área para perto aqui tá os dois braços com regulagem e tem regulagens 3d aqui tá aqui tá a safoninha que fica no túnel aqui do almocedor e aqui tá o assento né e ali o encosto e vamos começar a montar o encosto e o assento botar a base logo aqui ó nessa base principal da cadeira e depois vim com o pé e depois vim com o encosto então estamos começando a montar já 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 eu reposto mais como é que tá a evolução aqui da montagem ok galera até já os parafusinho aqui os encaixos dos parafusos quatro parafusos do dos braços e dois parafusos aqui ó da base dois com dois quatro pontos da base essa base vai ficar aqui em cima né e essa base aqui ó vai ficar aqui em cima e aqui onde fica essa base e beleza galera vamos começar aqui a montagem vamos abrir aqui os parafusos separar direitinho qual 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 e vamos começar a montagem já já eu posto para vocês mais novidades a evolução da montagem como é que tá e aí pessoal que já tá quase quase finalizado aqui já manter os braços já manter os pés já com ter as rodinhas já montei o amortecedor aqui ó e ele desce aqui também só e agora conta só montar a etapa final que é o encosto né aquele encosto ali ó que ele vai aqui onde tem a regulagem aqui também entendeu aí vamos agora partir para a etapa final que é montar o encosto ó beleza beleza vamos lá vamos seguir a montagem pegar o encosto aqui que é essa peça aqui ó o encosto bem legal né e vamos seguir a montagem cuidado do plástico vamos urgindo e deixe ver o encosto bem bom o choro vem preso o o o o E aí, cadeira quase montada, falta só mais duas pecinhas, encostos colocados, tanto o lombar comum, de coluna, braços, e agora falta só dois parafusos e duas tampinhas. Os parafusos aqui já acabaram, e essas tampinhas são daqui, da lateral dela, tá vendo? Aqui a estrutura de ferro, a tampinha, cobre lateral aqui, um lado, e a do outro aqui, tá vendo? A outra tampinha aqui, cobre lateral, e a parafusada com aqueles parafusos que tá faltando. Só falta esses dois itens. Interessante aqui, aquela reclinável, que você encosta o reclinável aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela reclina e vai até 180 graus. Essa, o encosto aqui, ele reclina a 180 graus. Você pode deitar na cadeira, literalmente. Tá ligado? Esses aqui também tem regulagem, ó. Tanto o bracinho do lado, como para baixo o bracinho, ó. Eles dão uma continha na mesa, né? A mesa encaixa lá, ó. Eles passam a continha aqui na mesa. Tá vendo aqui, ó? A altura da mesa. E ela já tá na base mais alta. Ela pode ficar mais baixa, né? Essa cadeira, né? Ela baixa mais. Mas ela tá na base mais alta. E eu gostei muito da cadeira, ó. Marca dentro dela. MX12, a Mi Max. Beleza? Finalizar a montagem aqui. Arrumar aqui as coisas. Sacudir essas caixas fora. Organizar as coisas aqui. E depois, acabar de finalizar. Arrumar esse computador. Que esse computador tá bem velho. Fazer a limpeza nele. Tirar esses adesivos. Deixar mais limpo, mais creme possível. Ou se não trocar essa CPU. Da outra CPU. E dar uma upgrade nele. E aqui o notebookzinho. Já tô finalizando ele. Fiz uma manutençãozinha nele também. Vou dar uma ajeitadazinha nele. Pra montar aqui o setupzinho aqui. E talvez essa TV venha pra cá. Pra ficar na parede. E aqui vai uma TV de 50 polegadas. Futuramente. E ali é o capacete ali, ó. Para as viagens. E aí, tá ligado? Leve ter novidades ali. Pra aquelas caixas ali, ó. Aquelas caixas ali. Vai sair dali todinho. E vai vir uma novidade ali. Aguardem. Ok? Aqui tá ficando assim, ó. Ficando legalzinho, né? Um novo setupzinho. Beleza, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.